Música O deputado Carlos Humberto concedeu moção de aplauso ao tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Jorge de Vargas Ferreira, comandante do Batalhão de Operações Aéreas, para homenagear o projeto Sangue Total, que completa um ano e é inédito no país. O serviço permite o transporte de bolsas de sangue em operações aeromédicas, para que em casos de extrema urgência sejam realizadas transfusões de sangue durante atendimento no local ou no transporte aéreo do paciente pelos helicópteros arcanjos. É um projeto exitoso que Santa Catarina tem para apresentar para o restante do Brasil. Fico muito feliz em ter proposto essa justa homenagem aqui, que foi aprovada por unanimidade pelo parlamento catarinense. Faço votos que o projeto se fortaleça depois disso e que os outros estados da federação nos procurem para que isso seja implementado em larga escala do Brasil, salvando vidas da população brasileira e catarinense. O ato de entrega da moção de aplauso contou com a presença do comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Coronel Fabiano de Souza, e de representantes do SAMU, Emosc e Secretaria de Estado da Saúde, que integram o projeto. Ao receber a placa de homenagem, o comandante do Batalhão de Operações Aéreas destacou a importância do novo serviço. Nós tínhamos informações de que no exterior já havia sido, já estava sendo feito a utilização do sangue total, que é o sangue com todos os seus nutrientes, não apenas rico em plaquetas, não apenas rico em massas, mas aquele sangue, quando a pessoa vai lá e faz a doação de sangue no Emosc, ter retirado ele e colocado à nossa disposição para que a gente utilize no atendimento à ocorrência, não o soro, mas quando necessário sim, o sangue. E aí então a pessoa que necessita do sangue, ao chegar no hospital, geralmente essa pessoa necessita também de uma cirurgia, ela vai diretamente para o centro cirúrgico, não tem necessidade de ser preparada, digamos assim, para só depois de algum tempo ir para o centro cirúrgico. Isso agiliza muito o tratamento do paciente. Os benefícios práticos e palpáveis são 22 pessoas atendidas, dessas 22 pessoas, 18 vidas salvas, pessoas que estão em vida hoje, graças ao sangue total. E dessas quatro que acabaram falecendo, elas tiveram a oportunidade de receber um atendimento muito melhor, e resultaram também em muitas vidas salvas através da doação de órgãos.